OXIGÊNIO COMPRIMIDO COMPRIMIDO Isso quer dizer o que eu acho que quer dizer? Não, tô falando sério, não tenho certeza Não, não, não É, às vezes até eu me assusto Aqui tá certa, vamos sair daqui Vem, vambora gente, vem Olivia Me desculpa mesmo, Olivia Como descobri o meu nome quando eu cheguei aqui? Eu não usei ele na mensagem Segura ela Eu tenho que matar a Olivia Pegue a arma Vai, segura com força Para de se mexer Não, não Que merda O que foi que deu nela? Não foi ela Parecia que ela tava possuída Ela não terminou o desafio Como o Ronnie, é isso que acontece E o que que a gente vai fazer? Contar a verdade Samente A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.